Olá, terceiro ano. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, né? Dia 11 de maio. E hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o conteúdo de relevo, tá? E a gente sabe, né? Que tem uns nomes um pouco difíceis, né? Então, vocês vão pegar o livro de geografia e vocês também vão precisar do caderno, tá certo? A gente sabe que tem uns nomes assim que nós... Alguns nós já falamos várias vezes, né? Mas outros... Então, no livro, vocês têm esse conteúdo do relevo? Tá lá nas páginas 31, 32 e 33. As formas de relevo também são conhecidas como acidentes geográficos, tá? E na Terra, nós temos vários tipos de relevo. Então, se a gente for definir também assim o que é relevo? Então, são as diferentes formas da superfície da Terra, né? Então, a gente passa por um local, aí a gente vê uma parte bem alta. A gente vai em outro local, então a gente já vê formações de rochas, diferença no solo. Então, tudo isso aí vai, né? É o relevo, são as formas de relevo. E o relevo, ele muda, tá? Quando ele muda por causas naturais, por coisas da natureza, ele demora um pouco mais para poder mudar, para poder se modificar, certo? Mas, quando ele é mudado por interferência do ser humano, então a gente vê que tudo muda muito rápido, né? E o ser humano, ele muda esses relevos, essas formas de relevo, para poder construir. Então, ele constrói prédios, casas, estradas, viadutos. Então, ele vai interferindo, né? Que a gente já falou várias vezes, e o homem vai mudando a natureza, né? Ele desmata. Muitas vezes tem rios, né? Que terminam sendo aterrados, terminam secando. Áreas de mangues que são aterradas. Então, ele está sempre fazendo essa modificação na natureza, certo? E, assim, as cidades vão crescendo, né? As cidades vão aumentando. E é porque vocês são muito jovens ainda, mas pessoas que moravam, por exemplo, aqui na nossa cidade, Olinda, essas pessoas, né? Que elas moram há muitos anos aqui. Então, se você chegar para uma pessoa dessa e perguntar, olha, como era essa cidade? Então, ela vai dizer, vai dizer o quê? Ah, não tinha a quantidade de casas que tem hoje. Tinha um espaço que tinha muitas árvores. Então, ela vai dizer tudo isso. E não estranhe, não, porque é a realidade, né? Então, tudo da natureza está sendo modificado para poder dar espaço às construções. E isso não é apenas aqui no Brasil, não. Isso é geral. Isso é no mundo todo. Que tem muitas coisas sendo destruídas para dar espaço a essas construções. E aqui nós estamos vendo nessa imagem algumas das formas de relevo, certo? Então, a gente está vendo aqui planalto. Olha aqui onde a setinha está passando. Serra. Cordilheira. Montanha. Colina. Planície. Depressão. Depressão. E valor. Aí você diz assim, mas são tantos nomes. Como é que a gente pode saber o que é cordilheira, o que é montanha? A gente tem algumas, vamos dizer que tem algumas características para a gente poder identificar. Está certo? Cada um tem a sua diferença, tem a sua característica, tá? Então, o relevo, ele também influencia nas paisagens. As paisagens mudam de um lugar para o outro por conta também do relevo. E esse relevo, ele muitas vezes é modificado por conta das chuvas, não é? Por conta, inclusive, até do sol também. O calor do sol pode modificar esse relevo. O vento também pode modificar esse relevo, certo? Então, é aí também que ele sofre a transformação. Mas o pior de todos, né? Quem mais transforma é sempre o ser humano. Então, primeiro, nós temos aí uma planície. Quando a gente fala planície, essa palavra planície lembra o quê? Lembra aquilo que é plano. Quando a gente diz que algo é plano, algo é reto. Só que na planície, os terrenos, eles podem apresentar pequenas elevações. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo. É uma área, vamos dizer assim, que seja um terreno reto. Mas a gente vê umas ondulações bem pequenas, né? Então, isso é uma característica desse relevo, né? Ser um terreno plano. Na sua maior parte plano, mas tem algumas pequenas ondulações, certo? No plano alto, né? O plano alto é um terreno plano. O nome já está dizendo, ó. Plan, na alto. Então, lembra o quê? Plano e, ao mesmo tempo, alto, né? Então, é um terreno, que ele é um pouco plano, como nós estamos vendo aqui, ó. Nessa imagem. E ele é alto também. Geralmente, ele fica entre os vales. Os vales são essas partes aqui, onde a setinha está passando, essas partes mais baixas. Então, se você for observar o relevo, você vai ver que tem áreas do relevo que tem plantas, como nós estamos vendo, né? Aqui, e tem algumas partes que você não vai encontrar plantas, certo? Porque o relevo. No relevo, a gente tem o solo, a gente tem as rochas. Então, tudo isso aí vai, né? Mudando. Isso aí vai mudando. Essas formas do relevo, né? Que vai variar de um local para o outro. Certo? Deixa eu passar aqui para vocês verem. Essa, eu acho que é a forma de relevo mais fácil, né? Por quê? Muitas vezes, a gente utiliza isso no dia a dia da gente, né? Às vezes, tem um monte de roupa suja. A gente diz assim, olha o monte de roupa que tem. Olha só que montanha de roupa suja. Olha o monte de coisas que tem para a gente poder ajeitar. Olha a montanha de coisas que tem. Então, são as formas mais fáceis da gente identificar. E uma característica das montanhas é que elas são grandes massas de terras, tá? E em cima, essa partezinha aqui, ó, essa pontinha, a gente chama de cume, que é a parte mais alta. De cume ou pico. Quando a gente fala assim, o pico da montanha, o cume da montanha, é aquela parte que fica lá em cima, né? E a parte de baixo chama-se sopé ou base. Certo? E as montanhas, elas têm essas elevações aqui, ó, pontiagudas. Vocês estão vendo essas pontinhas aqui, né? Mas é uma... Quando a gente viaja, muitas vezes, a gente passa pelas BRs, tudo. Então, a gente vê essa... Vê bastante, né? Essa forma de relevo. Certo? Então, geralmente, nessas áreas aí, a gente encontra mais elementos naturais mesmo. A gente não encontra muito a questão das casas, das construções. Porque você já pensou em uma pessoa construir uma casa numa ponta aí desse morro, né? Ela ia cansar, né? De tanto ter que subir e descer, né? Tem que escalar. E outra coisa. Tem pessoas que fazem, né? Que escalam montanhas, essas coisas assim. Então, são pessoas já que são treinadas, são capacitadas para isso. A gente não pode fazer isso, tá? Porque cair daí de cima é fatal, tá? Já o monte ou morro, tem muitas pessoas que confundem, né? Os montes e os morros, eles são elevações de terra também, só que eles são mais baixos do que as montanhas, tá? E se você observar, inclusive no livro de vocês, tem até aí, ó, o monte e o morro, eles não têm essa parte pontiaguda, não. Nas montanhas, a gente viu que tem, né? Então, são mais baixos, né? No livro de vocês, vocês têm um desenho aqui embaixo, um morro um pouquinho mais alto do que o que vocês estão vendo aí na tela, tá? Serra ou cordilheira, vocês têm lá na página 33, tá? Então, quando a gente fala de cordilheira, né? Cordilheira, serra, então, é um conjunto de montanhas, né? Cordilheira, inclusive, é o coletivo das montanhas. Então, quando a gente vê várias montanhas reunidas, a gente sabe que é uma cordilheira. Uma serra, certo? Então, aqui, ó, olha quantas montanhas tem. Olha aqui, ó, a pontinha da montanha, nessa pontinha aí, o monte não tem, tá? Mas a montanha tem. O vale, o vale, a gente olhando assim, né? A gente fica até observando, a gente fica observando, né, que tem algumas áreas, essa parte aqui, ela lembra o quê? Um rego, né? Um local que serve para escorrer água. E, realmente, esses vales, eles também são formados por isso, né? A água que escorre desses terrenos mais altos vão escorrendo por aí, pelo vale, né? Então, esse vale, ele fica entre terrenos mais altos, né? É uma parte mais baixa do relevo, só que ao redor tem as partes mais altas, né? Geralmente, são montanhas, né? São morros também, tá? E agora, a gente vai ver, ó, vou botar aqui para vocês verem, a ilha. Vocês já devem ter, vocês já devem ter falado, ter ouvido falar, por exemplo, no arquipélago de Fernando de Noronha, né? Que fica aqui no nosso estado. É administrado, né? É um local administrado pelo estado do Pernambuco e recebe esse nome de arquipélago, por quê? Arquipélago é o coletivo de ilhas. Então, quando você for, né? Não sei se algum de vocês já foram, tiveram a oportunidade de ir, mas se você tiver, vá. Você vai ver lá um monte de ilhas, né? Em Pernambuco de Noronha, tá? E existem, só uma curiosidade, né? Porque tem muitas pessoas que acham que ilha é tudo igual. Se a gente for definir ilha, a gente vai achar o quê? Que é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. Certo. É uma definição correta. Mas, existem as ilhas marítimas, que são aquelas ilhas localizadas no mar, e existem as ilhas fluviais, que são ilhas localizadas em rios, tá? Então, tem esses dois tipos de ilhas. Tem gente que acha que a água é tudo do mesmo jeito, que a terrinha, né? A porçãozinha de terra é tudo igual, e não é, tá? Então, tem algumas ilhas, inclusive, que você vai achar uma quantidade maior, né? De plantas aí, de vegetação, e outras, você não vai achar tanta coisa. Tá? As dunas, né? As dunas, se você tiver a oportunidade de ir para Natal, né? É uma cidade que fica lá no Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, inclusive, você vai ver que, acho que algumas praias de lá, tem algumas dunas, que as pessoas lá utilizam até alguns transportes diferentes para poder passar por essas dunas. E o interessante é que essas dunas, elas mudam com o passar do tempo. Sabe por quê? Por causa da água e por causa, principalmente, dos ventos. Os ventos vão fazendo com que essa areia que vocês estão vendo aí, que ela vá se deslocando de um local para o outro. Então, com isso, e isso faz com que, né, essas dunas, elas... elas sempre estejam mudando de posição. Agora, claro, né? A gente não vai conseguir perceber isso. Pessoas que moram em perto, que frequentem mais, aí podem ser até que já tenham percebido. Tá? Então, ó... Na parte aí das dunas, tem, inclusive, até... é bem interessante porque tem assim, ó... São montes ou colunas de areia que se acumulam pela ação dos ventos. Nas dunas, eventualmente, podemos ver um tipo de vegetação com galhos engarranchados e secos pela ação do sol. Né? Então, tem... A gente pode encontrar. Não quer dizer que a gente sempre vai encontrar vegetação nesse local humano. Tá? Mas por ser um local quente, então, a vegetação, né, as plantas, as poucas plantas que tem aí, elas são sequinhas. Tá? Restinga. Quando a gente fala em vegetação, a gente fala sobre a restinga e quando a gente fala em relevo, a gente também fala sobre a restinga. Tá? Vocês têm lá no finalzinho, assim, a restinga é uma faixa de areia depositada paralelamente à linha de costa primitiva. e ligada à terra por uma extremidade. Em muitas praias, encontramos a vegetação de restinga. São plantas rasteiras que, muitas vezes, dão flores frágil. Né? Aqui no Nordeste, a gente encontra na restinga alguns tipos de plantas, principalmente os coqueiros. Os coqueiros, eles dominam aqui o litoral do Nordeste. Então, toda que também a gente diz que a restinga é um relevo de praia ou que também é uma vegetação de praia. Tá? Agora, o que é que acontece? Muitas vezes, muitas vezes, as pessoas frequentam tanto a praia que tem muitas praias, inclusive, que a gente vai e a gente não encontra nem planta direito. Né? A gente encontra um coqueiro perdido. Né? Assim, mas as pessoas retiram, né? Tem alguns comerciantes também que ficam na areia da praia, até os banhistas mesmo. Então, eles vão pisando tanto naquela areia, né? Aí, alguns até chegam a arrancar mesmo a vegetação de lá, que chega um tempo e ela não consegue mais, vamos dizer assim, sobreviver, né? Produzir como antes. Tá? Então, fazendo um resumo, relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. O relevo também é chamado de acidentes geográficos. E só pra gente relembrar os tipos de relevo, temos as planícias, os planaltos, montanhas, monte ou morro, serra ou cordilheira, vale, ilha, dunas e restinga. Certo? Então, agora, vocês vão fazer, ó, a atividade de classe no caderno, tá? Vocês podem consultar o livro pra fazer, tá? Mas a atividade vocês terão que copiar no caderno. Então, vamos ler aí, ó. Primeiro, cite algumas formas de relevo. A gente viu que existem muitas formas, mas a gente vai dizer algumas dessas formas, certo? Segundo quesito, quais agentes ou elementos provocam mudanças no relevo? né? Quais agentes ou elementos provocam mudanças no relevo? A gente viu que tem o maior causador, né, das mudanças na natureza como, de uma forma geral, e tem alguns elementos naturais que também modificam essas paisagens, né, modificam o relevo. Que agentes naturais são esses, né? E que agente tão grande é esse que modifica tudo? Terceiro, dê exemplos de terras. Letra A, altas, B, baixas, tá? Então, sobre as terras que nós vimos agora do relevo, nós vamos dar exemplos, né, das terras baixas e aquelas que são altas. Quarto, qual forma de relevo sou eu? Letra A, poção de terra cercada de água por todos os lados. Qual será a forma de relevo? Letra B, terreno baixo que fica entre terrenos altos. É aquela partezinha fundinha que a gente viu que fica entre as partes altas. Letra C, grande massa de terra e rocha, e rocha, elevada. Aquela parte alta, né, inclusive a gente chama aquela parte mais alta de pico, cume, ela tem uma pontinha, então, qual seria? Tá? Então, lembrando, vocês devem pausar o vídeo para copiar a atividade e daqui a pouco a gente retoma para fazermos a nossa correção. retomando, nós vamos fazer agora a nossa correção. Primeiro, cite algumas formas de relevo. Então, nós temos aqui, planície, planaltos, montanha, morro, serra, vale, ilha, dunas, você também pode ter colocado restinga, certo? Então, fiquem à vontade, tá? Tem várias formas de relevo. Você pode ter colocado também cordilheira, né, monte, então, tem várias formas, tá? Como eu coloquei algumas, aí vocês fiquem à vontade para escolher aquelas que vocês querem escrever. O segundo quesito nos perguntavam, né, quais eram, quais são, quais são os agentes ou elementos que provocam mudança no relevo. Então, os naturais são a chuva e o vento. E também tem o ser humano. A gente sabe que o ser humano, ele não provoca por conta de nenhum efeito da natureza, ele provoca de forma proposital, né, ele provoca porque ele quer construir. tá? E o terceiro dê exemplos de terras altas e baixas, né? Então, quais são as terras altas? Montanha, morro, serra e planalto, né? Nós estamos escrevendo apenas algumas, tá? E as terras baixas são o quê? Vale e planície, né? Porque a gente viu que a planície é aquele terreno, vamos dizer que ele seja um terreno reto, com algumas pequenas elevações, né? Um terreno plano com pequenas elevações. E o planalto é um terreno plano, só que ele é alto. Vamos já estar dizendo, né? Planalto. quarto, nós tínhamos aí para adivinhar, qual era a forma de relevo, poção de terra cercada de água por todos os lados. É a ilha, tá? E letra B, terreno baixo que fica entre terrenos altos, o vale, grande massa de terra e rocha bastante elevada que a gente viu, que ela tem uma parte pontiaguda, sua parte mais alta chama-se cume ou pico e a sua parte mais baixa chama-se sopé ou base, tá? Então lembrando, pausem o vídeo, façam a correção, pausem o vídeo para poder copiarem as perguntas também, porque fica mais prático, tá? Para vocês mesmo, que a gente não pode deixar o vídeo correndo, senão o vídeo dá duas horas, né? Porque você tem que esperar dez minutos para fazer isso, é mais dez para não sei o que, mais dez, isso é quando você vai ver, dá muito grande. E a atividade de casa está bem simples, ó. Por que o homem modifica o relevo? De uma forma geral, o ser humano, ele modifica a natureza para quê? Né? Não só, ele modifica tudo, né? Ele modifica as partes do relevo, modifica a floresta, modifica os rios, modifica tudo, né? Que ele tem a oportunidade de fazer. Por que ele faz isso? Segundo, escolha duas formas de relevo e desenhe seu caderno. Vocês têm, né? Todas essas formas, de relevo, olha aqui, ó. Então, você escolhe duas e desenhe seu caderno, tá? Se você achar, mais fácil, tá? Pausem o vídeo para poder copiar a atividade, tá? E hoje, nós ficamos por aqui. Eu desejo uma ótima semana para todos vocês. Fiquem na paz e até a nossa próxima aula. Tchau.